Marcos cognitivos, segurar alguém em uma mão enquanto usa a outra, né? Segura um recipiente, gira a tampa, tenta usar interruptores e botões em brinquedos, brinca com mais de um brinquedo, então vai organizando aquela brincadeira que vai ficando mais elaborada. Para não perder mais conteúdos como esse, me segue aqui.